Quero esta noite ficar com você pra dizer que te amo Quero sair só com você, sentir o seu e o meu prazer Temos toda noite pra conversar, olhar, dentro de olhar Temos toda noite pra se amar, temos toda noite pra se amar A luz do luar, a luz do luar Vem da vida que limita prazer, quando estou perto de você Se no horizonte brilha uma luz, é você que me seduz Sinto que meu mundo é você Pois sinto falta desse amor Vem sentir, vem sentir meu calor Poder é quem me dera o seu amor Faz algum tempo que passou O nosso caso de amor Mas faço tudo por você Que o tempo inteiro só me deu prazer Foi o vento que soprou Baby, tua mensagem de amor Vem sentir, vem sentir meu calor Poder é quem me dera o seu amor Yeah Yeah A noite chega pra dizer Que o tempo bom foi com você Vem ficar do meu lado De amor eu vou te enlouquecer Foi o vento que sofrou Tua mensagem de amor Vem sentir, vem sentir meu calor Poderá quem me dera seu amor Foi o vento que sofrou Tua mensagem de amor Vem sentir, vem sentir meu calor Poderá quem me dera seu amor Foi o vento que sofrou Tua mensagem de amor Vem sentir, vem sentir meu calor Poderá quem me dera seu amor